Fala amigos do Youtube, hoje eu estou direto aqui de casa para falar sobre árabes, a diferença entre árabes, turcos e também curdos que é uma pergunta que todo mundo itajubense faz, a maioria das pessoas no Brasil tem aquela dificuldade de confundir o árabe com o turco hoje eu vou explicar rapidamente as diferenças, na verdade árabe é uma etnia, são 22 países árabes existe também a liga dos países árabes, igual tem a ONU que junta todos os países do mundo existe uma liga de países árabes, dois países árabes, o Líbano e a Síria são os dois mais famosos no Brasil por ter muitos descendentes, então o Líbano, a Palestina, o Iraque, a Síria, o Sudão, a Tunísia, o Egito o Djibouti, a Somália, a Arábia Saudita e o Marrocos, são um dos países árabes que eu citei aqui aí todo mundo pergunta, mas e tem a ver os turcos com a Turquia, o turco é outro, eles falam outro idioma que é o turco, não tem nada a ver com o árabe, não tem nada a ver com o libanês, com o sírio e por que então ficou esse negócio de turco? o turco é porque existia antigamente o império turco otomano, que dominou esses países árabes por isso quando os árabes chegaram no Brasil ficaram com o turco espero que vocês tenham entendido, se você gostou, dá aquela curtida no canal dê o seu tanto, desola para o joinha, até o próximo vídeo, salão